Boa tarde, boa tarde Arada, bom dia, boa noite, chegando em Londrina, chegando em Londrina, vindo aqui de Cambé, né, pegar um trecho de Londrina aqui no Paranazão, vocês acompanhar nós aí, né, hoje eu tô só com o cavalinho, deixei a carreira desengatada lá em Figueira, só vim com o cavalinho pra cá fazer revisão, de lá aqui dá uns 170km mais ou menos, então depois que eu fiz a revisão, agora eu chego em Londrina, vamos pegar um trecho de Londrina pra vocês, tá acompanhando nós aí, né. Aqui é emendado tudo, aqui Londrina, Cambé, lá na frente você pega as direitas do Maringá, Pucarana, olha o 103zão em cima do guinche aí, 103zão azulão, tudo de bão. Então hoje o dia foi tirado só pra revisar a nave aí, entendeu pessoal? Você tá acompanhando aí? Tô acompanhando o nóis, passar o Motocure ali, né, cair pra esquerda aí, então quase no trechinho ali que liga aí, que liga aí, vai pra se passar reto essa rodovia e aí por cima da pista ali, vai pra Mauá da Serra, pra quem quiser, Telecorba, Ordigueira, Tamarana, é sempre reto, vai cruzar por cima da pista, vai sempre reto aí, né. E Maringá vai cair pra direita, logo ali na frente, né. Aqui em cima passa uma linha férrea, hoje cedo tinha um trenzão parado em cima, hein. PR 445 aqui, Rodobí, aí Cambé, Maringá e faz do Guaçu, cair direito, hein. A Pucarana, pegar 365, mas vamos passar por cima e passar por baixo. Aí Cambé, Rolândia e Maringá, tudo à direita, Mauá reto. Viaduto, Amélia Barbosa, Lopes, né, vamos passar aqui por baixo desse aqui agora. Pegar em Londrina, Avenida, Tira Dentes, Orinhos e São Paulo, Parque de Exposição, Neibraga. Vamos passar em frente do Parque de Exposição, logo ali na frente. Então nós viemos de cima lá, vamos passar por baixo aqui, ó. Tá movimentado o trenzinho aqui. Saída 2 a 6. Tem que ficar esperto na saída aqui, que é meio convocado o negócio aqui. Quer dizer, passivo aí, vou até lá que eu tava vindo, né. Londrina, perímetro urbano. Não tá bom. Fica esperto, tem uns radarzinhos meio que anuflados aí nas baixadas, e fica meio velhaco, né. 70 por hora, hein. Vamos escapar pra lá, que daqui tá meio que segurando lá. Dentro de 70 por hora, pode passar aqui. Tô só no cavalinho aí, né. Cavalinho dá uma... Dá uma... Vai um pouquinho, se tá mais devagar também, vamos passar ele. Fica esperto no radarzinho de 70 aí, né. Parque de Exposição entra aqui, ó. Neibraga. Vendo esse portal aí, tudo as direitas, é o Parque de Exposição, hein. Pessoal fazem festa aí, quando pode, né. Quando tá tudo normalizado a coisa. O Parque Governador Neibraga. Tudo as direitas aí, né. É legal o freio motor aqui, porque o bicho tá meio que embalando meio demais ainda. Ele passa a 170 aí, o bicho pega o nosso lado. Aqui tem um negócio que cheira café, tão sentindo o cheirinho, hein, ó. Acho que tem um atorrador aí, alguma coisa de café. Na esquerda aí, esse marronzão aí, é que... Igual de café, tá cheiroso aí no ar, ó. Sentindo o cheirinho, hein. Acabava assim de enxergar o jeito aí, né. Só pra vocês terem uma noção. Cacique. Igual de café aí é cacique. Cacique, se não for, fique. Aqui, ele tá uma empolgada aqui, ó. Já tá acima de 70 aí, o radarzinho. Pega aí. Zona Norte, acesso alternativo. Vai mantendo as esquerdas, hein. Mano, é, vambora aqui, sentido Biporã. Sentindo São Paulo, tem umas arturas ali. Depois, né, só pega Biporã ali, jataisinho. Vambora aí. Se na Ler travou, não é? Se na Ler, dá um travadinho em nós, hein. Já vamos esperar um pouquinho, né. Abriu? Então vamos, né, meu tio. Ali vai dar de cara com os prédios ali de Londrina. Lá, o capãozão de prédio. Bonito centro ali. Zona Norte tem que cortar pra trás. Acesso alternativo e as esquerdas, hein. Zona Norte. São Paulo, Lourinhos, mantém a esquerda. Não tem que manter aí na direita, né. É, pra acabar eu esqueço de... Negói de lado aí, eu me confundo às vezes. Mas a imagem corrige se eu falar errado, hein. Belezeira. Manter as direita aí, né. Não tem que comer barriga na entrada, ele tem que retornar depois. Mantendo as direita aqui, que lá na frente ainda vai cair para as direita, hein. Cavalinho, ele fica mais, dá a impressão que fica mais ruim de freio, né. Você costuma com a carreta. Você fica só no cavalinho, se você deixar para segurar muito em cima. Dá a impressão que não segura, né. É louco. Ele fica meio veiaco aí, né. Fica meio cabreirinho. Aqui se ficar esperto, você entra para dentro também ali, você não fica veiaco. Aqui segue reto, né. Vou ter que sair para as direitas, logo ali, sentido São Paulo. Londrina, centro reto. Avenida Tiradentes, reto. Avenida Brasília e Biporã, BR369, São Paulo. É aí que daí tem que entrar, ó. Jardim Leonor, Intermercado. Vou cair nas direitas aí. Tem que pegar sentido Ourinhos. Se seguir reto às esquerda aí, ó. Se seguir reto às esquerda aí, vai para o centro do Londrina, né. Vamos pegar aqui Biporã. Avenida de Tiradentes está às esquerda ali, para o sentido centro, né. Você viu o centro mesmo. O Londrina fica tudo mais aqui para a direita. Eu escapei fora de centro, estou saindo aqui para fora. Bate esse viaduto aqui. O centrão mesmo ficou mais aqui, que o lugar da rodoviária. Aeroporto, fica tudo mais para a esquerda, hein. Para a direita. Direita, rapaz. Cornela para o copo, né. Bom sentido aí. Vamos que vamos, né, pessoal. Registrar um pouquinho de Londrina para vocês verem acompanhando nós aí, né. Paraná. Fechou de novo. Está ardendo lá da esquerda, que só argem quente, hein, rapaz. Fechou de novo, meu povo. Vamos lá. Eita. Vamos mostrar o nosso nele, pois. E... Vamos que vamos, então, moçada. Abril, abril. Ou não abril. Ou abril. Abril. Agora não é abril. Abril foi meio passado, né. Agora não é tão em maio. Ah... É o sinalheiro, o sinalheiro. Vai ter demorando esse? É doido. Tem uns que é demorado. Vai demorado, né. Agora liberou. Liberou o bicho velho. Vamos embora, então, né. E vamos que vamos, aí, né. Lá na frente, também, tem o estádio do café. Lá na esquerdona, lá, aquele estádio. Não sei se vai pegar aí os refletores. Lá na esquerda. Estádio do café. Fica para a esquerda, aí. Da rodovia, aqui, né. Não é melhor que chegar na entrada, lá, dá um... Um toque, aí. Ó, fiscalização eletrônica. Você tenta, aí. Fica esperto. Se você quiser ir lá no estádio do café, você mantém a próxima, aí, à direita, e passa por baixo da pista, e pega as esquerdas, aí. E chururu, lá, para o estado do café. Se você quiser ir para o centro de Londrina, é só pegar a direita e subir reto, assim. Sai lá na leste-oeste. Leste-oeste que liga lá na rodoviária. Lá no shopping. Lá no sentido aeroporto, né. Entra aqui, sai na leste-oeste. Sai aí, onde você quiser ir, aí, por dentro. Ou quiser ir para o estado do café, cai para as esquerdas, aqui. Também dá, tem... Várias opções. Passando em cima da pista, que vai para o estado do café, ou para o leste-oeste, aí. Avenida Rio Branco. Centro, acesso alternativo. Aqui tem que ficar esperto, está empolgado, esquece. Aí, a hora que vê, já subiu para cima de 70, e o bicho pegou. Aqui tem um acesso que vai para rodoviário também. Se quiser ir para lá, né. Entra aqui. Esqueci rua Aguaporé. Aguaporé, meu, isso. E joga no centro. Quando eu trabalhava com ônibus aí, na aviação joia, nós tirava folga da rapaziada aqui, que fazia a linha Londrina Sertaneja, Rancho Alegre. A gente pegava ali na marginal, ali de lá de lá, que você entrava aqui, e para ir para rodoviário aí, para a garagem. Fazia esse trajeto aqui. Mas vinha tirar aqui a folga do De Paula, do lado de Uraí, também vinha para cá, de Cornélio, de Cornélio para Londrina. Do De Paula, lá de Uraí, nós tirava folga dele também. Mas era bom. Pão, que pão. Teve uma época, a garagem mudou do lado de lá, na garagem da Vinça, vindo de lá para cá, para quem entra para rodoviário, de lá para cá, ficava... Para passar lá, vamos ver se eu me lembro, faz tempo, fazia esse trajeto aqui, né? Vamos ver o esquema aí. Londrina, pegaria melhor se tivesse pegado, eu vou vindo para cá, pegava os prédios mais legais. Ou se tivesse seguido reto, lá por... Vindo de Cambé, lá para o Estado Direto, pegasse a JK, sair lá em... perto do aeroporto, lá na JK, e sair na rodoviária, pegar a área mais central. Marietam fazendo essa rota aqui, mas já dá para vocês... Para quem não conhece, ir conhecendo um pedaço, não é dica, passar mais perto do centro, lá nas... capítulos, sei lá, beleza? Vamos que vamos aí, né? A próxima aí, depois que passar essa baixada aqui, também, se você entrar lá, é a rota que não é fazia. Para rodoviária, com ônibus, é... Vindo de lá para cá, pegar essa rota aí, e ir para rodoviária. Essa passa lá em frente da rodoviária. Mas não vamos fazer a meia-lua e seguir reto na rodovia aí, né? Olha aí, ó. Via Express Terminal Rodoviária, Curitiba. Avenida 10 de dezembro, aeroporto e rodoviária. Se pegar aqui, você não largando dela, passa em frente da rodoviária. vai para o aeroporto, cruza aqui por dentro para ir para Tamarã, na Curitiba, se quiser ir para Cambé também. A garagem que não é vinha da aviça, fica na esquerda aqui. Para quem vem da rodoviária, passa por baixo, está logo ali. Para quem conhece aqui, já sabe o que estou dizendo. fechou de novo, meu povo. Aqui tem um monte de sinaleiro aqui. Tem um monte de sinaleiro aí, né? Rapaziada do céu, que o seu nervo me deu. Está acabado, né? Agora não tem corota ali para me jogar água na cara. Está só com o cavalo. É louco, né? Fiquei conversando com vocês aí para nós não dormir, né? Comenta alguma coisa com nós aí nos vídeos aí. Interagem com nós, dá os likes aí. Se gostar, compartilhe aí. Se inscreva aí para animar nós, incentivar nós a continuar captando uns pedacinhos, dia por dia aí do nosso Brasil, nas rotas que nós cruzamos por aí, né? Para vocês acompanharem nós aí, né? Vou levar até na altura do Seyasa ali. Fica muito comprido os vídeos aí, né? Nós só temos que ver esse atacadão está na época que eu tinha porque eu vinha para cá. Parece que não tinha esse atacadão na direita aí. E o ônibus, quando eu trabalhava com ônibus, fazia o pinga-pinga que caía nessas marginalzinhas e parando por conta conta aí, ó. Eita, faz tempo já, uns... O que que vai fazer? Uns 10, 13, uns 15 anos mais ou menos que nós fazia esse serviço aí com o ônibus. O tempo passa, o tempo voa. E a gente vai ficando para trás, né? O tempo não espera ninguém, né? Temos que está em Deus, né? Não podemos desanimar em nada. Focado em Deus sempre. Para não desanimar, né? Podemos desanimar jamais, senão o bicho pega do nosso lado. Animado já dá uns desânimo aí, imagina se você desanima. É para acabar com os pequenos. já fica dado um alô para o rapaziada que trabalha com o Nois aqui, ó. O lá de Uraí, o... o de Paula. O de Paula lá de Uraí, o... o Álvaro também vinha vai fazer os sistemas dele na rodoviária aqui nas garagens que também o Álvaro Neto lá de Ponta Grossa. Para a rapaziada toda que acompanha aí que a gente talvez esquece os nomes dos amigos, dos colegas da gente. Mas se eles visualizarem o vídeo aí, já fica dado um alô, um abraço e um eterno Deus abençoe a todos aí, né? Que Deus nos abençoe hoje e sempre e eternamente. Beleza, pessoal? E já se estende o... Deus abençoe a todos que acompanham nós aí e todo mundo aí. Que Deus abençoe hoje e sempre. E já vamos agradecendo a Ele já por acompanhar aí que acompanha nós aí no canal aí, né? Tudo igual com nós tudo. comenta aí no videozinho passando aqui por Londrina. Comenta, tem algo aí. Rádio Brasil Sul acesso 500 metros. Aqui alcança bem a Paiqueria FM daqui e pega lá na nossa casa lá. Não sei que número que é. Eu gosto de escutar Paiqueria FM quando alcança aí na... nas nossas rotas aí, né? não escapado, aquele rapazinho já está segurando nós lá do caminhãozinho. Caminhãozinho da recicragem. E por que o outro segurou o ar? Está com medo de radar, né? Bicho, velho. Focizinho. Deixa ele passar aí. É que ele veio pra 15,70 lá Itacabreiro, né? Já está certo ele. Se ele doitear, vai presente. Ele não dá liga, né? Não dá liga. Ah, ele ia entrar nas de esquerda aí, né? Por isso que ele não... Por isso que ele não voltou para as direitas porque ele tinha que entrar e retornar ali, né? É que ele está chegando aí perto do Seasa. Aí tem o Seasa de Londrina, né? Fica logo aí na frente. Se seguir reto aqui, reto, reto, reto. Não sair dela aqui você vai passar dentro de Bipurã. Dentro de Bipurã. Reto aí. As esquerdas aí, né? Mas eu vou pegar ali e escapar fora dela e pegar para as direitas ali. Se escapa de movimento, né? O Seasa fica logo na subida aí, ó. É aí, ó. A entrada do Seasa é aí, ó. Posto Seasa. Seasa. A primeira aqui é o Seasa. Eu vou... Ó, sempre reto aqui é Bipurã. Não, eu vou pegar Cornelio Procópio em São Paulo. Sentido já está aízinho. Vou cair para cá, né? A pena que eu não passei por dentro lá de Londrina, né? Passei mais para a rodovia ali. Só para vocês terem uma noção, hein? Beleza, pessoal? Obrigado aí por acompanhar nós aí nos videozinhos aí para quem acompanha. Quem não foi inscrito aí se gostar do vídeo dá uma força para nós e se inscreva para fortalecer o canal aí. Comente algo. Dá os likes aí. E tudo de bom. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.